Camilinha Brat que levantou, Paula girou o braço, meio que deu um gancho. Destiné, Hulker, Beck, bola curta, ganchinho da Quirandeva. Paula sensacional, com o peito do pé. Levantamento pra Hulker, defesa da Jaqueline. Esse ponto tem que ser brasileiro. Capricha, Paula. Capricha, Paula. Paula. Espetacular o Brasil com o peito à mão. Pra fechar o primeiro sete. 25 Brasil, 20 Estados Unidos. O Brasil faz 1 a 0.